Olha só que raridade, uma carrocinha de plástico que vinha no doce, eu nem mexo muito nela que resseca com, já tem mais de 40 anos isso aqui, talvez até mais, e resseca muito né, e fica quebradiço, essa daqui não tá quebradiço aparentemente, mas não vou nem testar. Tivei sua memória efetiva? Lembra que isso vinha nas caixinhas da sorte, vinha no doce, a gente brincava com isso aqui, tocava, pegava, trocava com os colegas, a gente não dava valor, e hoje é raríssimo, porque se desfez com o tempo, as pessoas não valorizavam, acabou, não tem mais forminha, as fábricas que faziam eram fábricas pequenininhas né, coisinhas, e as fábricas todas foram sendo compradas ou fechando com o passar do tempo, e não tem mais, só tem algumas réplicas raras aí, se inscreve, ativei sua memória efetiva, maratona minhas playlists cheias de coisas raras,